A CIDADE NO BRASIL O 11 de setembro, a polícia de Londres adotou a política Atirar para Matar, chamada de Operação Kratos. Essa política entrou em ação após as bombas de 7 de julho, em Londres. Terroristas do Al-Qaeda atacam Londres. Milhares de policiais estão envolvidos numa caçada das pessoas que tentaram explodir um ônibus e um metrô de Londres. A polícia informa que vai atirar para matar. Distribuição Universal Pictures. Ataque terrorista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Versão Brasileira, etc. Filmes, São Paulo. Londres, Inglaterra. Alerta de terror. Alto. Ter mucha pressión do für eine andadora. Inglaterra. 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 tới. Inglaterra. 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 Splitplana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marlboro, não é? O que ele tem a dizer? O suspeito não respondeu a uma ordem da lei para se render? Não estava escutando? Ou então ele resolveu ignorar. Quem pode dizer? A Comissão Independente de Queixas, imagino. Com todo respeito, senhor. O detetive Marlboro e seus oficiais seguiram a política ao pé da letra. Seguiram. E agora parece que a Scotland Yard declarou guerra contra civis inocentes. Se ele for inocente. Tem provas do contrário? É. Ele era muçulmano. Ser muçulmano não é crime, comandante. Ainda não, pelo menos. Sim? O comissário no telefone, senhor. Eu já falo com ele. O que vai dizer a ele? A verdade. Que não tenho certeza no momento. Você pode ir. John. O comissário vai ficar de olho em nós. Ele deixou claro que quer as coisas resolvidas logo. Ou alguém neste escritório vai pagar o preço. E posso garantir que não vou ser eu. Senhor. Comissário. Está bem aqui. Sim, senhor. Concordo. Acho que encontramos nosso homem. Com licença, senhor. Estão à sua espera. Está bem. Tarek? Bom dia. Tudo bem enquanto há isso? Farei o possível. Era o que eu esperava. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Tarek Ali. E primeiro... Vou ler um discurso preparado. E depois... Responderei as perguntas. Aproximadamente às sete e quinze da manhã de dez de julho, a polícia armada tirou o suspeito terrorista suicida quando ele tentou entrar em um trem na estação Cherokee Cross. Nenhum policial atrás de ontem ficou ferido, mas o suspeito Bakir Hassan... Pode soletrar? B-A-Q-I-R-H-A-S-S-A-N. Bakir Hassan foi morto depois de se negar a cooperar com a ordem da lei para se render. A investigação está em curso e... Mais informações serão disponibilizadas posteriormente. Obrigado. Senhor, por favor. Por favor. Declan Quinn, do Informer. É verdade que o suspeito tinha ligação com a Al-Qaeda? Ainda não há evidência que suporte isso, mas não estamos deixando de considerar nada nessa situação. John Clark, Five News. Várias testemunhas da estação disseram que a vítima não respondeu à polícia porque não podia ouvir. Como eu disse antes, a investigação está em curso. Senhorita? Pamela Davis Newdaly, o que diria a mãe da vítima sobre a afirmação de que seu filho não era um terrorista, mas uma vítima do racismo institucional da polícia? Toda mãe gosta de acreditar no melhor de seu filho. No entanto, os nossos corações estão com ela nesse momento. Senhor, nem o quarto do suspeito ser muçulmano não teve mesmo nada a ver com isso? Estamos em guerra com os terroristas, senhorita. Eles são o alvo. Mas ele era muçulmano. Como eu, senhorita Davis. Está afirmando que todos os muçulmanos são terroristas? Obviamente que não. Senhor, por favor. Senhoras e senhores, isso é tudo por hoje. O porta-voz da polícia fará cópias do discurso para todos vocês. Obrigado por virem. Foi impressionante, comandante. Diria que eu mesmo não teria feito o melhor. Foi um belo elogio. Aqui está, Isabique. Carne fresca. Divirta-se cozinhando. Até mais. Muito obrigada, Yunus. Mas você de novo. Olha isso aqui, policial. O senhor está me incomodando. Não tem nada melhor para fazer do que perturbar um comerciante honesto? Então, você chama esses preços de honestos? Policial, posso lhe oferecer alguma coisa? Massalachai. Boa pedida. Rabia traz nosso Massalachai favorito de Lahal. Pois é, eu soube que ele consegue esse material na Bolívia. Bolívia? Bolívia. Não me surpreendo. Eu vi sua coletiva de imprensa. E? Diga, acho que foi muito bom. Quem está comandando a investigação? Não foi feita a declaração oficial ainda. Que isso? Eu não tenho câmeras aqui, não. Não, desculpe. Eu realmente não sei. As altas patentes lá em cima não dividem seus pensamentos com um mero comandante? Especialmente um muçulmano. E Yunus. Estão tendo um bom dia. Não o estrague. A festa acabou. Ah, não esqueça a carne especial do Began Celan. Ah, e saúde pra você. Mãe! Opa! Você está ficando pesado, hein? Eu vou ter que parar de alimentar você. Eu posso jantar na casa do Zayad hoje? Só se a mãe dele concordar. Certo, pode ir. Legal. É, campeão. Não está esquecendo de nada? Obrigada, pai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, uma casa sem crianças. Isso, por acaso, te dá alguma ideia? É, mas tem que ser rápido. O meu marido chega logo. E ele é da polícia. Ah, corremos o risco. Ah, tem uma carta pra você. Eu acho que é doapá. Peça. Ah, será que você está vindo pra cá depois de amanhã? É, está orgulhoso, não é? Hum, meu sobrinho engenheiro. Gosto do som disso. Alô? Sim. Onde ela está agora? Tudo bem, tudo bem. Eu já vou, eu já vou. O que foi? É, o que está no relatório. Posso ajudá-lo, senhor? Sim, eu... Pode deixar. Ruby, obrigado por me ligar. Desculpa pela demora, senhor. Não, eu que deveria me desculpar. Venha comigo. Isso acontece em locais diferentes todas as noites. Normalmente prédios ou terrenos abandonados. Está muito popular entre os adolescentes agora. Acham que é retrô. Bom, alguém ligou pra reclamar do barulho e conseguimos pegar alguns antes que fugissem. Drogas? É. Maconha, êxtase. Que vergonha. Se serve de consolo, ela parece estar bem arrependida. Eu também. Eu estava aqui quando a trouxeram. Ninguém mais sabe quem ela é. Nem precisam saber. Agradeço por isso, Ruby. Onde pensou que ela estava? Que estava dormindo na caça de uma amiga. Os clássicos nunca saem de moda, não é? A mamãe sabe? Ótimo. Eu sinto muito, Zara, mas eu não consigo mentir pra mamãe com a mesma facilidade que você. Foi só uma festa. Até parece que eu matei alguém. Só uma festa? Olha o jeito que está vestida. O seu corpo cresceu, mas sua cabeça continua pequena. Quem mais estava nessa festa? Quer que eu entregue meus amigos? Como se já não fosse ruim ter um pai da polícia? Aquele cara, Sean, estava lá? Sean estava lá. Olha, Zara, já falamos sobre isso. Não pode mais ver aquele cara. Não pode mais vê-lo. Por quê? Você é muito nova pra ter um namorado sério. Tá brincando? No Paquistão, meninas da minha idade já estão casadas. Ora, Zara... Nós dois sabemos muito bem por que você não gosta dele. Então fala, pai. Eu duvido que ficaria assim se meu namorado se chamasse Salma. Está de castigo. Certo? Quatro semanas. Está de castigo por quatro semanas. Sem telefone, sem televisão, sem computador. A não ser pra lição de casa. E vira direto da escola pra casa. Quatro semanas? Isso não é justo. Justo? Quer falar sobre justiça? Sabe o que isso significaria pra mim? Veja a manchete. Filha do comandante de polícia, presa e batida de trocas. Teria sido ótimo pra minha carreira, não seria? Claro, porque você está sempre em primeiro lugar, não é, pai? Nossa filha me odeia. Se isso fosse verdade, ela não buscaria ter sua atenção. Tarek, estava pensando... Ah, eu não sabia, eu volto depois. Pode falar. Desculpe, não tinha ninguém na recepção. Minha porta está sempre aberta pro senhor. Por favor, pode me chamar de Daniel? Certo. Daniel. Estou saindo pra caminhar, gostaria de saber se quer ir junto. Tiroteio no metrô, polícia inicia a investigação. Não, eu prometi a Susan que pararia. Minha esposa acha que parei há um ano, então eu troco o uniforme antes de ir pra casa, pra ela não sentir o cheiro. Não quer mesmo? Não, eu não tenho essa habilidade para mentiras. Às vezes acho uma pequena mentira menos nociva do que atura a realidade. A imprensa está se aproveitando desse incidente. Sabe o que eles publicariam se deixássemos um suspeito entrar em um trem lotado e detonar um dispositivo? A polícia não consegue evitar ataque. Erramos se fazemos e duas vezes se não fazemos. Quando a comissão de queixas enviará um relatório? Quem sabe? Meses, semanas... As rodas da burocracia se movem lentamente. Então vamos ter que vencer a tempestade. Tarek, não podemos ficar à toa e deixar que os abutres da imprensa nos difamem em público. O comissário e eu decidimos fazer uma investigação interna. Preciso de alguém que não esteja diretamente envolvido com o Bulldog, alguém para estabelecer contato com a comissão independente. ter acesso às evidências do caso, entrevistar a família, assegurar que não houve erros de nossa parte. E se houve, fazer com que os responsáveis sejam punidos. Eu? Exato. Tenho certeza de que suas descobertas não serão manchadas por alguma inverdade. E não importa se temos um muçulmano como investigador, não? Esse pensamento nunca me ocorreu. Se eu concordar com isso, precisarei de um assistente, um oficial que eu escolher. O que precisar? Tem mais uma coisa? Eu ouvi um boato que o comissário Cole vai se aposentar. Está bem informado. Uma exigência de um policial veterano. Ainda mais do comissário de polícia, não acha? Quando comecei na polícia, era possível andar por todo o parque e não ver um só rosto que não fosse branco. A Inglaterra mudou. E gosto de pensar que foi para melhor. Temos de refletir sobre isso. Precisamos de policiais que entendam as complexidades de uma Inglaterra multicultural. De oficiais como você. Traga-me um resultado favorável para essa investigação. E tenho uma forte sensação de que esse departamento terá seu primeiro comissário de polícia asiático. Chegadas internacionais. Ei, espere! Eu não sei se vou reconhecê-lo. A última vez era só uma criança? Pode ser aquele. O da mochila. O cara da mochila. Ei, Zahir! Mamu! Sabia que era ele. Com licença. Mamu! Bem-vindo a Londres. Obrigado. Está parecido com a sua mãe. Coitada dela. Esta é a Susan. Mami, salam aleko. Maleku al-salam. Suas fotos não te fazem justiça. Ah, que encantador. Muito prazer em te conhecer. O prazer é meu. Então, vamos. É sua primeira vez fora do país a rir? Não. Fui para a Arábia Saudita no ano passado. Ah, eu adoraria ter ido à Meca durante os meus anos de mochileira. Querida, eu disse. Nem permitiriam que entrasse. Por que não? Não sou muçulmana. Ah, eu devia ter me ouvido quando eu falei para se converter. Ah, para. Não comece de novo. Zahir. Nunca se case com uma górila. Brincadeira. Mamu, obrigado mais uma vez pelas cartas de recomendação. Ah, tudo bem, garoto. Não sei como fiz isso. É um milagre. É verdade. Embora sua mãe possa não concordar. Olhe e se concentre em seus estudos. Consiga seu diploma que será o agradecimento que preciso. E nas notícias do esporte, o jogador e modelo Carlos Vieira pode agora adicionar escritor à sua lista de realizações. Sua autobiografia, Minha Vida Sobre a Bola, estreou nas prateleiras dos livros mais vendidos de Londres. O meio que eu piso do Teatro Atlético fará uma sessão de autógrafos começando no Galeria Shopping Center no dia 24 de julho. Legal! É adorável. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Mamu. Não é muita coisa, mas... Não. É perfeito. Sinta-se em casa. Obrigado. Sinta-se em casa. A CIDADE NO BRASIL Por que não bateu na porta? Eu bati. Não vai descer para conhecer seu primo? Estou de castigo. Esqueceu? Direto para a escola, direto para o quarto. Sem exceções. Suas palavras, não minhas. O jantar está pronto em meia hora. Até mais. Sim, comandante. A CIDADE NO BRASIL 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 O FICOU SABE ME? O garoto do tenente está liderando a investigação? O maldito me tirou completamente da jogada. Ele vai colocar toda a culpa sobre os nossos ombros. Seguimos o protocolo. Acorda, cara. Ninguém se importa. Isso não tem a ver com protocolo, mas sim com política. A cabeça de alguém vai acabar rolando para saciar o público. Grave minhas palavras. Bom, então só teremos que ficar de olho nele. E como fazemos isso? Bola de cristal? Eu acho que não ouviu a história inteira. O comandante trouxe uma pequena ajudante. Deve estar com fome. Eu sei onde tem um ótimo cabobala por aqui. O que é isso? Por que insiste em estragar seu estômago com aquele lixo? O Javier cozinha tão bem. O lixo de um homem é a comida do outro. Ainda está pensando com o estômago, Yunus. Raramente ele faz eu me perder. Salam Aleko. Malek al-Salam, Tarek. Você parece bem. Obrigado, Junaid. Está um pouco longe de casa. O que houve? Excedeu sua estadia e sua mesquita? Pelo contrário. Agora sou o imã. Você sabe disso. Devia ir nos visitar alguma sexta-feira. Não é tão bonita quanto essa. Mas ainda é um lugar de adoração. Ah, eu vi você na TV. Novo porta-voz do departamento de polícia. Deve estar orgulhoso. Vamos. Quem é este aqui? Este é meu sobrinho, Zahir. Filho de Malapa. Este é o Sr. Junaid. Nós o conhecemos de Lahore. Salam Aleko. Malek al-Salam, meu jovem. Inshallah. Da última vez que o vi, engatinhava no chão de sua mãe. E olha só para você agora. E então, o que tem achado de Londres? É um pouco estressante. Ah, mas não se preocupe. Vai dar tudo certo. Vamos. Ouça, temos um grupo de estudo que se reúne todos os domingos. Um pouco fora do caminho para você, mas pode ser uma boa maneira de fazer novos amigos. Zahir, estou ficando atrasado para o meu compromisso. Só um momento. Eu agradeço a oferta, mas estou muito ocupada. Até mais. Até. Se mudar de ideia, as portas estão sempre abertas. Tarik, você se lembra que ele foi pego roubando sapatos na mesquita de Lahore? O meu irmão não era um terrorista. Ele se mudou para Londres há seis meses. Ele ia ser um artista. Eu juro pelo livro sagrado. Meu filho não era um terrorista. Calma, mãe. Sabe se ele conheceu alguém recentemente na faculdade? Alguém que poderia ser suspeito? Ele não tinha tempo para amigos. Ele estudava a semana inteira. E vinha para casa aos fins de semana para ajudar na loja. Isso tudo é um absurdo. Bacher não era um terrorista suicida. E você sabe disso. Só estão tentando acobertar vocês mesmos. Olha, eu garanto. Só estamos tentando descobrir a verdade. Claro. Agora, com licença. Essa entrevista acabou. E a senhorita é? Fiona Moreau. Eu represento a família Hassan. Qualquer pergunta que tiver no futuro, procure-me em meu escritório ou na sala da delegacia de polícia. Espera aí. Ninguém está sendo investigado aqui. Talvez alguém devesse ser. Minhas clientes são as vítimas aqui. Não quero que sejam incomodadas pelo seu departamento. Olha, não somos inimigos. Ambos queremos a mesma coisa. Honestamente, eu duvido disso. Até mais, senhores. Vejo-os no tribunal. Que mulher adorável. Por centenas de anos, a estrela do Islã brilhou no mundo por causa do rei Lafa. Irmão, o estabelecimento do rei Lafa é um dever islâmico. Mas o rei Lafa quer dizer impor a sharia a todo mundo. Vivemos em uma democracia avançada. Não, irmão. Rei Lafa é um dever confirmado no Corão. O suna do profeta, que a paz esteja com ele. O consenso de shabad e dividir seus princípios é o seu dever de mudar o sistema. Qual é o seu nome, irmão? Abdullah. Abdullah? E o que é Abdullah? Abdullah significa escravo de Allah. Subalterno. Será que algum muçulmano pode aceitar as liberdades da democracia e ainda ser um verdadeiro muçulmano? Não, meu irmão. Um escravo de Allah não pode servir dois mestres. Entre para o círculo de estudo. Sirva o grande Allah. Ah, bem-vindos. Oi. Você cresceu de novo. Olha só para você. Oi. Olá, Kira. Oi, Jorge. Tarek. Olá. Esse é o meu sobrinho, Zavira. Olá. Oi. Vocês estão ótimos. Entrem. Os alunos a você. Vamos entrar. Está cada dia maior. Venham. Vovô. Venham. Estão todos no jardim. Que bom. Oi. 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 O que é o meu sobrinho? 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 É, talvez haja casamento em breve na família. Está muito popular entre os adolescentes agora. Yolos e eu também. Isso é aceitável em nossa cultura. Na verdade, até preferimos. Com licença. Foi alguma coisa que eu disse? E eu disse a ele, quanto mais rápido, melhor. Admito que estou chocada com o que disse, Yolos. O quê? Toda vez que alguém como a Buanta, o Sheikh Hamad Bakro, aparece na televisão, as coisas começam a piorar para a minha família, para os meus negócios. É só eles abrirem a boca e metade da Inglaterra acha que eles falam por todos os muçulmanos. Você devia ver as coisas que escreveram nas paredes da minha loja. Quem é que precisa disso? Ah, eu acho que o seu filho sonha em ser o próximo Beck. Isso é bom. Vai poder me sustentar na minha velhice. Nós, ingleses, adoramos nossos ilfe. Os animismos. Muito mais agradáveis que a verdade. Eu não sei muito sobre isso, senhor. Mas você lê os jornais, deve ter alguma opinião. Acho que... Há uma linha tênue entre ser um terrorista e lutar pela liberdade. Bobagem. Eles pregam ódio e violência. Não há nada de louvável neles. Não faz muito tempo que Nelson Mandela foi chamado de terrorista. E Menar em Beguin. Ele fazia parte do Irgon, um grupo identificado pelos ingleses como terrorista. E depois, quando se tornou primeiro-ministro, foi chamado de pacificador. Certo. Mas duas exceções não fazem uma regra. Eu acho que isso depende de quem faz as regras. Mas o que é isso? O que é isso? Por que essa conversa séria? Achei que era uma festa de aniversário. Claro. Desculpe, Mamu. Eu não quis ofender. Nunca se desculpe por sua opinião, garoto. Deixe isso para os políticos. E para os comandantes de polícia. Entre. Fique à vontade. Salam aleikum. Salam aleikum, irmão Abdullah. Irmãos, repitam comigo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o mais bondoso e mais misericordioso. Em nome de Allah, o mais bondoso e mais misericordioso. Alhamdulillah. Assalam aleikum, brothers. Alaykum, sallam. Estou muito feliz de ver todos aqui. Irmãos, antes que eu diga qualquer coisa, quero que me façam alguma pergunta que vocês acham difícil de responder. Irmão Abdullah. Um movimento para criar o Hilafa levará ao derramamento de sangue. Pessoas inocentes morrerão e o Islã não perdoa a morte de pessoas inocentes. Como alcançamos o Hilafa sem violência? Irmão, você está certo. O Islã não ensina a matar pessoas inocentes. Então me diga, quem é inocente e quem não é? Aqueles que matam palestinos, homens, mulheres e crianças são inocentes? Não. Aqueles que invadem o Iraque, o Afeganistão, a Chechênia e matam milhares de muçulmanos em suas casas são inocentes? Não. Aqueles que jogam bombas em civis desarmados? Aqueles que usam tanques e armas contra mulheres grávidas e crianças são inocentes? Não. Os que desprezam vocês que são muçulmanos, aqueles que negam a igualdade, empregos vistos por causa da religião, são inocentes? Não. Se não são inocentes, se são criminosos ou aliados dos criminosos, estão em guerra com vocês. E vocês estão em guerra com eles, irmãos. Zaheer, eu... Desculpe, incomodá-lo. Será que poderia me fazer um favor? O que posso fazer? É que eu tenho que fazer várias coisas hoje. Gostaria de saber se você não se importa de buscar o Wimmeram no futebol. Claro, mami, sem problema. Obrigada. E aí, linda? Oi, querida. Tudo bem? Vamos conversar? Não, é melhor atender logo. Saúde. Não se envolva com nada que não precisa. Sim, mas... Não se envolva com nada. Nossa. Como você aguenta isso? Mais alguns anos e não vai nem notar. Vai achar que está numa floresta. Bem longe disso. Não é mais um caso doméstico, é? Reclamações de barulho e cheiro estranho vindo do terceiro andar. Como perceberam isso? Sente algum cheiro? Só da sua loção. É pós-barba, né? Uh, esperta. Por causa disso, é você que vai bater. Quem é? Polícia. Podemos conversar? Polícia, abra a porta agora. Sim. Policial Andrews, esta é o policial Miller. Recebemos reclamação sobre cheiro estranho. Ah, desculpa. Deve ter sido a comida apimentada. Mas alguém aí dentro, senhor? Não, não tem ninguém. É? Acho que ouvi vozes. Ah, é... É só a TV. Olha, desculpa, eu estou com comida no fogo. Se puderem dar licença... Ei, cara, quem está aí? Droga! Puxou! Está pego! Veja no outro colo. Ei, pare! Droga! Tinha mais um, ele pulou pela janela. Deve ser uma acrobata. Ai, veja na cozinha. Minha nossa. Que isso? Boa noite. Boa noite. Olá, como vai? Olá. A grande de todos está reunida. Talvez eu devesse ligar em casa para ver se as crianças estão bem. Relaxa, Susan. Eles vão ficar bem. Da última vez que disse isso, passou a noite tirando nossa filha da cadeia. Saril está lá. Ele vai cuidar deles. Meu chefe está lá. Sorria. E sua adorável esposa. Susan! Oi! Oh, quanto tempo, amiga. Como foi sua viagem para o norte? Poderia ter... Vem aqui, querida. Quero te mostrar uma coisinha. Até já. Duas taças de champanhe, pode levá-la para onde quiser. Então, a entrevista. A família contratou uma advogada. Isso não me surpreende. O nome dela é Fiona Monroe e vai causar problemas. E que mulher não causa? Não, obrigado. Por que não? Estamos no carro da sua mãe, na frente da casa dos meus pais, enquanto eu deveria estar de babá. O que mais precisa? E que tal o meu quarto? Minha mãe está dormindo. Não estou pronta, espera. Foi o que você disse no mês passado e no outro. Ai, às vezes você é um pervertido. Mas espera, espera, desculpa. Não era eu, era o meu outro lado. Você sabe que eu te amo, né? Me desculpa? Desculpa? Continua um pervertido. Isso aqui é culpa de quem? Ai, sai fora! Desculpa, desculpa. Desculpa! 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 Passou um pouco da hora, não é, mocinho? Desculpa, mãe. Não vai mais acontecer. Acho bom mesmo. A propósito, acho que perdeu alguns botões. Seu chato. Olha só. Ele está tão na mão do delegado que eu ainda estou surpreso por ele ainda poder respirar. Ah, ciúmes? Alguma novidade sobre a entrevista com a família? Fico sabendo amanhã. Faça isso. Vai lá puxar o saco. Daniel, podemos conversar. John, eu estou com pressa. Eu achei que pudéssemos falar sobre o cargo de comissário de polícia. Comandante, não é a hora nem o lugar. Susan, temos um sério problema. Tenho que ir. Vai ficar bem? Não se preocupe comigo. Vai lá. Senhor, temos que ir agora mesmo. Atividade terrorista suspeita. Uma prisão. Querida, surgiu uma situação que necessita da minha presença em outro lugar. Vou mandar o motorista levar você para casa. Boa noite. John, Harry. Nem parece preocupado. Como se estivesse esperando um ônibus. Nossa. Você realmente conseguiu dessa vez, Aziz. Até agora, tinha sido pouca coisa. Fraude de benefícios e alguns roubos. E agora, olha para você. Cresceu e está sendo vilão. Está a caminho de um Osama. O suspeito me achou engraçado, policial Kaur. Acho que está certo, senhor. É isso, Aziz. Me acha engraçado? Bom, então, você vai adorar isso. Sabe qual é a sentença por cometer ato de terrorismo em solo britânico? Prisão perpétua. Sem condicional. Trinta anos, amigo. Deve sair a tempo de receber a sua pensão. Claro, a não ser que a gente junte suas coisas e te mande de volta para a sua terra. Na verdade, tenho uma ideia melhor. Por que nós gastaríamos com você? Talvez, devêssemos dar você aos americanos. Eu já estive lá. Guantanamo. Fui entrevistar um garoto, estudante. Ele foi preso como suspeito de terrorismo. Disse que era inglês que havia perdido o passaporte. O maldito chorou a entrevista inteira. Me contou como os policiais o faziam ficar parado em uma perna só por treze horas. E se ele caísse, tinha que começar tudo de novo. O olhar dele... Quando disse que não havia nada que eu pudesse fazer, ele se ajoelhou e implorou para que eu o matasse. Você pode imaginar isso? Pode imaginar ter tanto medo de um lugar que prefere morrer a viver mais um dia. Eu não. E você? Não precisa ser assim, Aziz. Ajude-nos. E ajudaremos você. Sabemos que havia outro homem lá. Ajude-nos a encontrá-lo e dou minha palavra que farei o possível por você. Tudo bem? Por favor. Morte aos inimigos do Islã. Droga. Pensei que seria fácil. Malhar. Meu Deus. Está a ele que... O que foi? Começou tudo de novo. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome da família Hassan, eu gostaria de fazer um discurso para a imprensa. A polícia ainda tem que produzir uma evidência crível de que o senhor Hassan estava envolvido com qualquer atividade terrorista. Assim, minhas clientes vão entrar com uma queixa contra a polícia de Londres. E, em especial, contra os policiais envolvidos naquela operação. Lezá Hassan perdeu seu filho devido a esse absurdo incidente e quer que alguém seja responsabilizado por isso. Mas por que a senhora não espera pelo relatório da comissão de queixas contra a polícia britânica? Minhas clientes continuam com dúvidas sobre esse relatório e sua exatidão. Elas preferem deixar o tribunal decidir. O meu irmão não era terrorista. Ele foi assassinado porque era muçulmano. Ele foi... É o bastante. Não seria possível uma entrevista coletiva assim... Que inferno! Você está bem? Não, Suzy, eu não estou. Eu... Eu tenho aqui. O que aconteceu? Nada. Não vai se atrasar? Não, não dormi bem essa noite. Oh, querida. Toma. Salam aleikum. Malekum nele salam. O que aconteceu? Cai e torci o tornozio. É sério? Quer ir ao médico? Não. Eu vou ficar bem. E como foram ontem à noite? Todos se comportaram bem por aqui? Sim. Foi tudo bem. Ótimo. Obrigada. Isso é inútil. Ah, vamos. Só temos mais 62 horas para assistir. Um pote de sorvete de baunilha e biscoitos. E para mim será uma festa. Espero não estar interrompendo. Desculpe, Senhor. Pode nos dar um momento, Justine? Claro, Senhor. E aí, como está indo? Umas horas a mais não vão doer. Olha, desculpe se eu te ofendi com o mandar de volta para a droga da sua terra. Era só um tipo de pressão. Tudo bem. Mas ele é de Yorkshire. Eu sei que estava com o comandante ali quando ele conversou com a família do suspeito. Ah, e o Bakir Hassan, sim. Falamos com a mãe e a irmã dele. Certo. Sobre o quê? Bom, não seria apropriado conversar sobre isso com o senhor. Soube da acusação? Sim, senhor. Eu só acho estranho como elas tiveram essa ideia logo após a visita de vocês. Não sei o que quer dizer, senhor. Mas é claro que não sabe. Te peguei. Cara, ela ficou em cima de mim. Nossa, eu tive que pedir para ela sair. E ficou doendo dois dias. E como é que foi? Ah, foi ótimo. Ela sabe muito bem o que faz. Achei que muçulmanos deviam esperar até casar. E eles também não comem porco, mas nem assim ela deixou de engolir minha linguiça. Ô, Zara. Ai! E o que que foi isso, hein? Preliminares? Atenção. Temos uma investigação acontecendo no momento. Longe assim? Não interrompam e nem se assustem. Mais longe? Aqui? Não. Vamos um pouco mais, Ruby. Aqui? É, exatamente aí. Concorda, Jack? É isso aí, senhor. Você deve ser um ótimo atirador. Eu nunca tive reclamações. Até agora. Você... Você se identificou como policial? Não, como carteiro. Sim, senhor. Pode nos dar licença, por favor? Não gosta muito de mim, não é, inspetor? Pelo contrário. Tenho um grande respeito pelo seu cargo, senhor. Não é a mesma coisa. Então, o trem estava chegando, era horário de pico. Pessoas empurrando, apertando, falando. Não lhe ocorreu que talvez o garoto não pudesse escutá-lo? Pare, polícia! Coloque as mãos sobre a cabeça e fique de joelhos! Agora! Tudo bem, tudo bem. Desculpe, pessoal. Teve algum problema para me ouvir, comandante? Devo dizer que não gosto do seu comportamento, inspetor Marlboro. E eu não gosto que duvidem de mim, senhor. O suspeito se virou e me olhou nos olhos. Ele viu a arma e colocou a mão no casaco. Eu vi os fios saindo. Tive um segundo, talvez menos, para decidir. E na mesma situação, faria isso de novo. Com certeza, faria. Como é a visão do patamar da moral, comandante? Nenhum esqueleto no seu armário? Uma carta de um patrocinador para um membro da família em papel timbrado oficial? Rubi, pode ir buscar o carro, por favor? Claro. Olha, escute bem. Você matou um homem aqui. Um homem muçulmano, um pouco mais velho que meu sobrinho. E agora? Sua única coisa entre você e a comissão de queixas. Talvez você devesse esquecer esse comportamento violento. Eu estava seguindo ordens. Eu já ouvi isso em outros momentos. E me pergunto se seria tão rápido para puxar o gatilho se a pele não fosse escura. Acha que sou racista? Sim, eu acho. Não. Não, comandante. Sou realista. Lembra da sua coletiva de imprensa? Quando repreendeu aquela jornalista por sugerir que todos os muçulmanos são terroristas? Bem, na verdade, é que ela só estava meio errada. A questão não é todos os muçulmanos são terroristas? E sim, todos os terroristas são muçulmanos. E acho que nós dois sabemos a resposta. Amém. As-salamu alaykum wa rahmatullahi. As-salamu alaykum wa rahmatullahi. As-salamu alaykum wa rahmatullahi 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 wa rahmat Lamentamos a morte de milhares de muçulmanos inocentes, assassinados pelas forças americanas, israelenses e britânicas, que não deveriam ocupar nossas terras. Mas que vergonha! Nos reunimos aqui e fazemos o salá. Lamentamos os mortos e esquecemos tudo no dia seguinte. Todos vocês, muçulmanos dessa terra e de outras terras. Estou dentro de mim! E referiram os acontecimentos dos últimos dias, seguindo a declaração de guerra contra os Luma. Os muçulmanos do Iraque, os muçulmanos do Afeganistão, os muçulmanos do Líbano, os muçulmanos em Gaza, os muçulmanos da Chechena, os muçulmanos em Caximir e muitos mais. Eles declararam guerra a todas as nossas posses, nossas mesquitas, nossos homens, nossas mulheres, nossas crianças e nossa dignidade. Os inimigos desviados do Islã iniciaram uma nova fase para cometer atrocidades contra nossos irmãos e irmãs. As máscaras caíram, os planos foram revelados, mas os corpos feridos dos cruzados também se tornaram frágeis e o colapso é inevitável. Irmãos, devemos nos unir e nos vingar. Se isso significa sacrificar nossas vidas, que assim seja. Mesquita e Centro Islâmico do Centro e Leste de Londres Ele ficou louco? Eu não acredito nisso. É por causa de pessoas como ele que temos que sofrer. Tarek! Falando no diabo... Vocês parecem com pressa. Achei que não os encontraria. Escute, Junite. Talvez esta não seja a hora. Ah, não vai demorar. É sobre a investigação de Hassan. Quem é você? Perdão? Quem é você? O garoto com quem cresci jamais falharia tanto intolerância, tanto ódio. Poderia usar a lei e prendê-lo aqui, agora. Sempre o policial. Bateria em mim também? Mamu, por favor. Não é bem assim. São só palavras. Palavras? Isso é veneno. Mas o que importa é como as interpretamos. Ouça o Tarek. Ele fala a verdade. E desculpe se achar meu discurso agressivo. Não foi a minha intenção. Me perdoe. Mamu, por favor. Por favor. Sou eu. Tem uma coisa aqui que eu gostaria que você visse. Os cadastros. Vem aqui. Está nervoso? Um pouco. Não fique. Vai ficar bem. É só um jogo. Eles são maiores que eu. Não é questão de tamanho. É de velocidade. Lembra o que ensinei a você? Vai lá. Vai lá, Imran. O que há com vocês dois? Cadê a torcida? Deveríamos estar apoiando o Imran. Vamos, Imran. Para onde vai? Banheiro. Então vai rápido. Vai lá. Muito bem. Por que você não me ligou, hein? Você quer saber? Você tem três chances. Olha, eu pedi desculpa, tá bom? Eu só não queria parecer frouxo. Então, fez eu parecer uma vadia? Que seja, acabou tudo. Vem cá, eu só quero conversar, tá bom? Por que está sendo tão cretina? Solta ela. Quem é você, cara? É meu primo. Cai fora, tá? Isso aqui não é da sua conta. Falei para soltar ela. Sai fora! Está tudo bem? Está. Vamos. Escritorio do comissário de polícia. Parece em ordem para mim. Perdi alguma coisa? Esta é a fita da ligação anônima que ligou com a informação. Escutem, eles estão tramando alguma coisa. Movimentação à noite, cheiros estranhos. Vocês têm que averiguar. O endereço é... Mill Lane Gardens, 16. Ouviu isso? Tarek, estou muito ocupado. Tem uma reunião daqui a pouco. Não vai demorar só um minuto. O endereço é... Mill Lane Gardens, 16. Ele disse Mill Lane Gardens? O endereço é errado. Não é possível. Quem mais sabe? Ninguém. Vamos manter assim. Eu tenho que falar com o comissário. Vou ficar com isto. O nome dele é Junaid. Está na lista do Departamento de Segurança Política há um ano. É amigo do Ali? Está vendo o que eu vejo? Nosso estimado comandante dando as mãos a um muçulmano extremista conhecido. Dificilmente será uma evidência. Isso depende de como você vê. Por exemplo... Um repórter intrometido deve conseguir alguma coisa. Posso pedir uma? Sou muito exigente com as pessoas com quem bebo. Você vai longe com essa delicadeza. Parem as máquinas. Salam, Maleko. Maleko, Salam. Eu quero dois. Dois carneiros. Isso, dois. Pronto. Ô, Amin. Policial e clérigo radical são velhos amigos de Lahore? Ela... Tariq, já viu o jornal hoje? Eu não usaria aquele lixo para embrulhar carne. Eu sugiro que leia. Faz ideia de como isso aconteceu? Eu tenho alguns palpites. Não serão suficientes, não mesmo. Eu conheço o Junaide desde que éramos crianças, mas nós nos falamos hoje em dia. Contudo, o comissário acha, e eu concordo, que seria melhor se você tirasse uma folga. Férias. E depois que isso acabar, vamos reavaliar o seu pedido de promoção. Por favor, dê lembranças à Susan. É. Por favor, dê lembranças à Susan. Ah... Tchau. Suspeito terrorista pego em câmera da CCTV. Oi! Cheguei. Oi, eu não sabia que... Ah, cancelaram a aula. Você está bem? Estou, sim. Tem certeza? Parece um pouco pálida. Depois de eu ter dedicado quase toda a minha vida adulta a serviço desses homens, depois de trabalhar demais e lutar mais do que qualquer policial branco e até meu próprio povo me considerar um traidor, depois disso tudo, esses homens para os quais nunca tive nada além de respeito duvidam de minha integridade, questionam minha honra. Tarek, tanta coisa mudou com os anos, mas certas coisas talvez nunca mudem. Eu costumava descer da colina todas as manhãs para pegar o ônibus às oito, para a cidade. O mesmo ônibus, todos os dias. O motorista, o Eddie, um sujeito legal, ele me esperava, se eu me atrasasse. eu sempre ia com ele. Aliás, havia uns cinco ou seis que íamos juntos todos os dias. Não éramos amigos, mas nos conhecíamos muito bem. Um aceno, um sorriso, alguma cordialidade. não éramos amigos. Quer saber, Tarek? Dia sete de julho foi a primeira vez que eu perdi um ônibus em anos. Eu estava lá no dia seguinte. Ei! Ei! Bom dia, Eddie. Poxa, eu perdi um ônibus um dia, e você já se esqueceu de mim? Desculpe. Mas tudo... tudo estava diferente. Bom dia, Kate. Nenhum sorriso. Só aquele olhar. Nada do que aconteceu antes daquele dia. Nada daquilo importa. Tudo que vem agora, tudo que vem quando olham para nós, são terroristas. Você não... acredita nisso, não é? Não é? É... Não é? Não é? O que foi? Está parecendo um velório. Por favor, Zara. Eu tive um dia muito difícil. Pai. Pai. O quê? Que horas a gente vai ao Gallery no sábado? Desculpe, eu acho que eu não vou poder ir. Mas a sessão de autógrafos. Você prometeu. Vamos outra hora, tá bom? Tá, Nick. Tá, mais uma vez, com tensão. Vê se termina seu jantar, mocinha. É sua vez de lavar a louça. Nós vamos ao Gallery. Só nós dois. O que você acha? Obrigada, mãe. Eu encontrei isso no quarto do Zahir. E aí? O que você está tentando dizer? Olha bem. É a mesma camiseta. O que é isso, Susan? É uma banda paquistanesa muito famosa. Deve haver centenas, talvez milhares de camisetas com esse logotipo. É, talvez no Paquistão. Susan, é isso... Eu sei que é o seu sobrinho, mas eu sou sua esposa. E tem que me escutar. Eu quero que veja o que eu vejo. Ver o que você vê. Eu sei o que você vê. Quando olha com esses seus olhos ocidentais. Pele escura é a primeira coisa que você vê. E terrorismo é a primeira palavra que vem à sua mente. Às vezes eu me pergunto o que você vê quando olha pra mim. Eu costumava ver o meu marido. Gostaria de saber pra onde ele foi. Porque sinto falta. Obrigada, mãe. Obrigada. Oficialmente dizem que ele está de férias. Nós, ingleses, adoramos nossos eufemismos. Muito mais agradáveis que a verdade. Como ele está reagindo? Como se fosse atropelado por um ônibus. As coisas estão muito tensas no departamento agora, Susan. As linhas telefônicas estão ocupadas noite e dia. Pessoas pensando que seus vizinhos estão fazendo bombas químicas em seus banheiros. E na maioria das vezes, não é nada. Apenas a imaginação das pessoas. Então, acha que é minha imaginação? Ele mancando, a camiseta embaixo da cama, a maneira como cobre a tela do computador, suas visões radicais... Sim, mas não são evidências conclusivas. Então, não vai me ajudar? Susan, se o seu marido, meu chefe, descobrir que pelas costas dele eu rastrei o seu sobrinho como um suspeito terrorista, eu posso dizer adeus a qualquer esperança de promoção. Não falo pra ele. 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 Ele chegou. Quanto tempo para terminar o serviço? Tenho que ter cuidado. Só tenho acesso ao laboratório depois do expediente. não falo pra ele. 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 Ah, droga! Irmão, abre o portão agora. Obrigado, eu só preciso de algumas horas. A CIDADE NO BRASIL Você ligou para Ruby Kaor. No momento não posso atender. Deixe uma mensagem que eu retorno a ligação. Eu sou eu. Você está aí? Ah, oi. Por que fechou o notebook e está aprontando alguma? Eu estava terminando minha lição. Quer fazer uma pausa e tomar um sorvete? Ah, vai. Não pode só trabalhar. Tem que se divertir um pouco. Desculpe. Não posso. Tá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO Comandante. Comandante. Obrigado. Meus sinceros pêsames. Eu sei que vocês... ...mão... ...eram próximos. Alguma ideia do que ela estava fazendo aqui? Não. Não tem nada a ver com a investigação de Hassan? Como você já sabe... ...eu fui afastado dessa investigação. Senhor, encontrei isso com ela. Não há muita coisa. Talvez possam conseguir alguma coisa. Faça com que consigam. É uma prioridade. Sim, senhor. Comandante. O senhor deveria ir para casa. Comandante. Senhor. Tem alguma coisa que eu possa... Não se preocupe, rapaz. Comandante. Desculpe. Comandante. O que encontrou? Consegui recuperar o cartão de memória. Ela fez uma ligação na noite em que morreu para esse número. É o meu telefone? É. Tem umas fotos também. Só um minuto. Estas são as fotos que estavam na câmera dela. E ela registrou alguma coisa ontem? Tem uma. Aqui está. Tem uma. Tem uma. Não. Não. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Filho da minha irmã. Minha carne. Meu sangue. Não tente influenciá-lo. Meu amigo. Não há nada na sua vida por que mataria. A casa do Islã não foi construída com violência. Mas se as pessoas gostam de dar um nome ruim... Um dia, velho amigo. Um dia. Terá que decidir. Ou escolhe ser um policial muçulmano, ou escolhe ser um policial. Para mim... Não pode ser as duas coisas. Agora, se me dá licença, é hora das minhas orações. Não vai alugar nenhum amigo. Mesmo? Tem alguma prova contra mim? Sabe por onde sair? Oi. Aqui... É a casa do inspetor Marlboro? É. É sim. Eu sou... Ah, eu sei quem é. Por favor, entre, senhor. Obrigada. Por ali. Harry? Bom, isso é uma surpresa. Vejo que conheceu minha esposa, Halá. Halá, este é o comandante Ali. Muito prazer. Bem, fiquem à vontade. Então, a que devo esse prazer? Veio me dar outro sermão? Eu preciso da sua ajuda. De um racista? Não. De um realista. Não. Essa senha não funcionou. Tem alguma outra? Que acha de... Tem de... Jamat. J-A-M-M-A-T. Não abriu. Zara. Smat. I-S-M-A-T. Funcionou. Os amigos dos Estados Unidos são ovelhas negras. Dia D, 24 de julho. São plantas. Não reconhece esse prédio. Eu sim. Gallery Shopping Center. Ah, não. A mamãe está lá com o Imran na sessão de autógrafos. Maldição. Eu preciso de um esquadrão tático para o Gallery Shopping Center. Precisamos ativar a Operação Kratos. Sob minha autorização. Sim, eu assumo total responsabilidade. Façam isso. Essa não. O telefone da Susan está fora de área. Eu já programei os números. É só apertar para detonar. Fique com ele. Pego com você depois que deixar a mochila. Onde vai deixá-la? Deixarei onde as casualidades me disserem. Quem não for morto pela explosão, será pelo gás. Diga, irmão. Diga, irmão. Nassarum minnallahi. Wafatum karim. Inshallah. Inshallah. Carlos Vieira. Aqui está. Obrigado. Oi, qual é seu nome? Imran Ives. Vai lhe decidir? Claro. Pode. Aqui está. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Olá, qual é seu nome? Tchau. 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 Boa tarde, senhores. Preciso acessar as suas câmeras. Tchau. 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 Sousa, querido? Sousa, pegue o menino e saia daqui e acorda. É um dos seus? Não, não é. Onde é isso? É a cela das caldeiras, que fica no segundo andar. Fique de olho. Eu vou segui-lo. Você, pare. Saiam, saiam! É a polícia! Você está cercado. Saia com as mãos para cima! Saiam, saiam! Todos para fora! Polícia Droga, você está bem? Mike para o controle, Mike para o controle. Policial atingido, corredor ao norte. Chame uma ambulância. Câmbio! Você está bem? Você matou meu irmão. Vai se ferrar. Saia! Saia! Pare! Pare e não faça isso! Saia, não faça imploro, Saia! Não se mexa! O que eu tenho que fazer é apertar o botão. Não atirem! Não atirem! Pare e não atirem! Isso é uma ordem! Para trás! Para trás agora! Você não quer fazer isso, Saia? Saia, você não quer fazer isso. Por favor, me escute! Eu sou o guerreiro de Allah! É o meu dever! Se fizer isso, esses policiais vão te matar. Você deve morrer também. O irmão diria que é uma morte boa, uma morte honrada. Então por que ele mesmo não morre? Ouça, filho, uma morte forçada por você mesmo é um pecado no Islã. Não existe paraíso para aqueles que espalham o sangue dos inocentes. Todos os dias! Todos os dias o sangue de muçulmanos inocentes é derramado pelos ocidentais e sua guerra contra o terror. E você? Você representa eles! Por favor, filho. Você é um deles! Por favor, ainda há tempo. Não. Não. Não! Não! Me acerte! Não! 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 E não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Mãe! Mãe! Zara! Então é verdade. Tudo bem, querida. Está tudo bem. Cadê o papai? Zara morreu. Estou tão feliz que esteja bem. Não quero que nada aconteça com você. Eu também, eu também. Pai... Ação. Quando disseram que eu tinha uma visita, achei que procuravam donativos. Eu preciso saber de uma coisa, Junaid. Quando foi que isso aconteceu com Zahir? Quando o colocou nesse caminho? Alá mostrou a ele o caminho da luz. É... Junaid, por favor... Depois que o pai dele morreu, você não estava no Paquistão. Mas eu estava. Sinto muito por Zahir. Era um grande soldado. Sempre haverá casualidades, porque estamos numa guerra santa. Essa não é minha guerra. Mas agora é. É... Como vai? Sinto muito. Foi uma pergunta idiota. A imprensa o chama de herói. Salvou centenas, talvez milhares de vidas. Eu ficaria feliz se tivesse uma a mais. Fez uma coisa difícil, Tarek. Não posso imaginar pelo que deve estar passando. Não. Não pode. Tente se consolar pensando que... não havia escolha. Sempre existe uma escolha. Eu sei que é cedo, mas pensei em deixar isto. A sua promoção foi confirmada. Queí-se que vai fora. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arquivo confidencial de Tariq Ali. Mill Lane, 16, Londres. Assunto, demissão. Senhor, tem uma Fiona Monroe na linha 1. Ela diz que é urgente. Pode passar. Polícia Central de Londres. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Alguns meses depois. Representantes da família de Bakir Hassan, um jovem morto pela polícia em uma plataforma de trem em Londres, hoje confirmaram que a polícia concordou em fazer um acordo fora do tribunal. Fontes internas confirmaram que a evidência fornecida pelo ex-comandante de polícia Tariq Ali influenciou a decisão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.